Olá! Você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Pensamentos secretos dele ou dela sobre você, consulente. O que será que ele ou ela está sentindo, mas não diz? Então a gente vai ver dois em um aqui hoje, tá gente? Olha, pensamentos secretos dele ou dela sobre você e o que ele ou ela está sentindo, mas não diz, não fala pra ninguém, não fala pra você, não fala pra ninguém, tá bom? Mentaliza aqui, ó, esse ser de luz e escolha aí a sua opção. Primeira opção, cristal azul. Segunda opção, cristal amarelo. Se você quiser saber de mais de uma pessoa, você pode escolher um cristal pra cada pessoa, tá gente? Fiquem à vontade aqui quanto à escolha. Faça da forma que a sua intuição pedir. Já quero lembrar que não faço leituras particulares, somente essas que são gerais e gratuitas aqui no YouTube, tá gente? E os vídeos também não tem prazo de validade. São válidos pro momento que você encontra, a partir do momento que você assiste. E você que está chegando aqui hoje, agora, seja muito bem-vindo, quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Venha fazer parte da nossa família Fênix Oráculos, porque todos os dias eu trago uma leitura novinha pra você e você não vai querer perder. Olha, todo dia às 17h30, horário de Brasília, tá bom gente? Já ativa o sininho aí pro YouTube te notificar todas as notificações, tá bom? Vamos lá então, já vou dando sequência. Se você precisar de mais tempo, dá uma pausa no vídeo, não tem problema, até você escolher, tá? Qual das duas aí você vai querer. Vamos lá então pra quem, vou começar aqui pra quem escolheu a opção do cristal azul. Vamos ver o que vem. Gente, eu dei uma ajeitadinha aqui na mesa, porque teve uma inscrita que falou que tava ficando confusa, que eu coloquei muitos enfeites aqui na mesa. Aí eu falei, é bom, acho que eu tô exagerando, tá certo, né? Deixa eu dar uma organizada, né? Falei assim, vou organizar aqui um pouco, tá faltando espaço, né? Então, dei uma organizada, tá meus amores? Mas vamos lá, pensamentos secretos, tarô, dele ou dela sobre o consulente. Na energia do momento aqui agora, pensamentos secretos dessa pessoa sobre o consulente. Vamos ver, tem de pensamento secreto aqui. A carta do pagem de ouros, a carta dos seis de ouros, a carta do hierofante, a carta do rei de copas e a carta da rainha de espadas. Hum, muito bem. É, tem bastante coisa aqui pra eu te falar, viu, consulente? Deixa eu tirar aqui também a energia, qual que é a energia que ele ou ela vibra em relação a você, qual a energia que ele ou ela está vibrando em relação ao consulente. O eremita. Olha só, gente, essa pessoa aqui que você mentalizou, provavelmente aqui, na maioria dos casos, está distante de você, tá? Já estou vendo isso aqui, saindo uma cartinha do eremita, né? Então, possivelmente uma pessoa que está longe de você. Esse distanciamento é pra quê? Pra essa pessoa pensar, pra essa pessoa refletir, pra essa pessoa que, olha, pensar no que vai fazer na situação de vocês, pensar como vai agir com você. Sempre que sai a carta do eremita, eu já costumo falar aqui pra vocês, olha, não procura a pessoa, deixa a pessoa lá então. Já que a pessoa quer ficar sozinha, dá esse tempinho aí pra essa pessoa. Então, já estou te avisando aqui, deixa a pessoa lá quietinha, tá, consulente? Agora, que pensamentos secretos que ele tem aqui sobre você, ele ou ela, né? Olha, gente, essa pessoa aqui está pensando o seguinte, que talvez não tenha dado pra você o sentimento na mesma intensidade de que recebeu de você, tá? Então, essa pessoa aqui secretamente está pensando isso, que de repente você, consulente, olha, estava fazendo mais por ele do que ele por você, tá? E por isso mesmo, essa pessoa aqui, ó, já está pensando em vir conversar com você. Então, mesmo que estiver longe, ó, mesmo que estiver, ah, Fênix, parou de falar comigo, se distanciou, deixa a pessoa lá quietinha, que está refletindo sobre a situação de vocês. E está querendo aqui, ó, vir falar com você, te mandar uma mensagem, entrar em contato, talvez até mesmo fazer um pedido de desculpas aqui, olha, chamar você pra uma conversa séria, se tiver necessidade, né, gente, do pedido de desculpas, depende, né? Aqui vai depender de caso a caso, tá? Mas o que eu estou vendo mesmo aqui, é essa pessoa querendo agir de uma forma correta com você. De uma forma agora aqui, ó, o hierofante, é, sabe aquela pessoa que quer fazer tudo direitinho, tudo conforme manda o figurino, conforme manda as normas da sociedade, querendo agir de uma forma bem corretinha aqui com você. Então, se estava fazendo, de repente, né, não estava dando pra você na mesma intensidade, o carinho, o amor que você estava distribuindo aqui pra ele, essa pessoa agora está pensando em fazer diferente, tá? Secretamente lá, ó, tá com os pensamentos ali, bem voltado pra você. E também, tá aqui achando o seguinte, que o sentimento que tem por você não é qualquer coisa. Tá percebendo isso, gente, ó, o distanciamento muitas vezes é importante pra isso. Por isso que eu estou falando, deixa lá, porque, às vezes, na hora que a pessoa está longe, é que ela vai perceber a falta que você faz. E na hora que vocês estão juntinho ali pertinho, a pessoa está achando que sempre vai estar ali, né, que sempre vai ter você ali. Não se dá conta muitas vezes, né, por isso que às vezes eu falo aqui, né, no canal, dá o prazer, né, dê o prazer da sua ausência pra pessoa. Dê esse prazer aí, pra pessoa sentir um pouquinho também a falta de você aqui. E é exatamente isso que eu estou vendo, essa pessoa pensando aqui, ó, que tem um sentimento muito grande pra te oferecer. Tá vendo o rei de copas aqui, ó? Então, secretamente, pode ser que nunca te falou isso, nem vai falar, né, porque aqui são os pensamentos secretos. Mas essa pessoa tem um sentimento já bastante grande por você. Só que é uma pessoa, olha, que se deixa levar muito pelo lado racional. É uma pessoa que se deixa levar bastante. Antes de fazer qualquer coisa aqui, pensa uma, duas, três vezes aqui antes de se movimentar, antes de fazer alguma coisa aí em relação a você, consulente. Então, isso, talvez, né, até por isso tenha saído aqui a carta do Eremita. Porque é uma pessoa que antes de vir falar com você, e aqui eu já tô vendo que vai vir, vai ficar pensando no que vai falar, vai ficar pensando em como vai chegar, vai ficar pensando em como vai agir, né, tudo isso, tá? E tá pensando também no sentimento que tem por você aqui, pra vir falar isso pra você. O que mais? Deixa eu perguntar aqui também pra esse outro deck, das menininhas. Pensamentos secretos. Pensamentos secretos dele ou dela com consulente, tarô? Pensamentos secretos. Quero saber o que essa pessoa tá pensando lá secretamente, ó. Dez de ouro, você tá pensando até mesmo numa estabilidade com você, viu, consulente? Ó, dez de ouro, você fala de estabilidade da pessoa, de repente, até mesmo assumindo um compromisso maior com você, querendo, de repente, ter alguma coisa mais sólida com você, tá? Então, tô vendo aqui, ó, pensando nisso também. O que mais que essa pessoa tá pensando secretamente, né, sobre o consulente, hein? O que mais? O que mais? Pode ser sobre você ou sobre alguma coisa em relação a você, né? Aqui tá em relação a você, tá saindo aqui. Olha aí, em ter uma prosperidade ao seu lado. Essa carta dos peixes fala de abundância, de prosperidade, também, né, de estabilidade, como saiu aqui. O que mais? Mais uma, mais uma aqui pra gente. A carta da foice. E a foice fala do quê? Cortar coisas que não estão sendo necessárias, coisas que estão atrapalhando o relacionamento, que possam até... Vou até tirar mais uma, gente, pra ver o que vem aqui, depois da foice. Pensamentos secretos. Vamos ver se vem mais alguma coisa. É, a comunicação, pelo visto, já está cortada, né? Porque saiu aqui o eremita. Mas essa pessoa pensa em vir te surpreender. Pensa em trazer uma notícia, uma surpresa, te fazer uma surpresa. Falando do que vai cortar, falando da forma que vai agir aqui. De que está pretendendo, de repente, agora, ó, agir certo. Que está pretendendo, agora, equilibrar o relacionamento. Tá? Então, olha, esse tempo que essa pessoa está longe aqui, ó, está usando pro bem, hein, gente? Então, deixa quietinho lá. Vamos ver aqui, agora, o que que ele ou ela está sentindo, mas não diz. Que aqui é os pensamentos. Vamos ver o que que essa pessoa está sentindo, mas não diz. Não fala pra ninguém. Fica lá sentindo quietinho, mas não revela, né? Vamos ver aqui. O que que ele ou ela está sentindo, mas não diz, tarô? Na energia do momento, aqui também, eu quero. Vamos pegar aqui, ó. Energia do momento. O que que ele ou ela está sentindo, mas não diz pro consulente. A carta do nove de ouros, o oito de espadas, a carta do cavaleiro de paus, a carta do rei de paus, nossa, olha, e a carta do aso de espadas. Olha só, gente, o que que essa pessoa está sentindo? Está sentindo um pouco de medo. Ai, Fê, você está com medo? Tá, tá com medo de vir falar com você e, de repente, não ser tão bem recebido, de não ser tão bem acolhido aí por você. Porque a pessoa sabe, ó, que tava dando menos do que você merecia. Então, agora, ó, tá com um pouco de receio, tá? Tá se sentindo, assim, um pouco acuado, um pouco de medo. Tá buscando encontrar, primeiro, uma plenitude aqui, ó. Estar pleno pra depois vir falar com você. Então, pode ser que aqui, apesar de já ter saído uma carta de movimentação, pode ser que demore um pouquinho, tá? Essa pessoa aqui, o que que tá sentindo, mas não fala? Muita paixão, tá? Aqui tem sentimento também, ó. Amor e paixão. São os dois. Porque saiu o rei de copas aqui em cima, nos pensamentos secretos. E aqui saiu, no que sente, mas não diz, o rei de paus. Opa, aqui embaixo. Saiu o rei de copas e o rei de paus, ó. Um em cima do outro aqui. Então, é amor e paixão, gente. Aqui. É um sentimento de desejo também. De fogo, de, sabe? Aquela coisa assim, de atração, né? De querer você, de querer se aproximar de você, inclusive. Olha aqui, ó. A vontade de ter você nos braços. A vontade de ter um momento mais quente aí com você. Olha aqui, gente, ó. Tá? Então, tá sentindo muita vontade, tá? De estar com você aqui, desse jeito que eu tô falando. E, inclusive, pra te propor um início aqui, ó. Um reinício. Na verdade, acho que pra maioria aqui, talvez seja reinício. O as de espadas. Mas com muita verdade, tá, gente? Não é assim, ah, vem de qualquer jeito. Não. Vai querer esclarecer tudo, pensar em tudo primeiro. Olha, vir do jeito certo, né? Estruturar tudo que vai te falar. Pensar em tudo que vai te falar. Pra depois vir. Mas tá sentindo um pouco de medo aqui ainda, um pouco de receio. Então, enquanto não se sentir totalmente pleno, essa pessoa vai demorar um pouquinho. Deixa eu ver aqui com esse outro deck. O que que ele ou ela está sentindo, mas não diz? Vamos ver. O que mais? O que que sente, mas não te fala? 10 de copas. Olha, gente. Saiu o 10 de ouro aqui em cima. E agora saiu o 10 de copas aqui embaixo. Olha isso, gente. Olha só. 10 de ouro, 10 de copas. Tá sentindo, assim, que o sentimento que existe dentro dele é um sentimento até mesmo pra estruturar. Pra vocês terem, inclusive, aqui, ó. Pode ser até uma família juntos, ó. Essa carta é a carta da família, tá? O 10 de copas. Então, tá sentindo isso, que o que tem aqui por você não é qualquer coisa. É um sentimento aqui, ó. Até pra vocês terem algo mais forte. Algo mais estruturado mesmo. 10 de copas, 10 de ouros, tá? É aquele sentimento bem desenvolvido. Sentimento familiar. Sentimento pra morar junto, pra casar, pra ter família, pra ter filho, pra... É isso que tá sentindo. Mas não diz, né? Ah, Felipe, mas nunca me falou nada. É, porque aqui é o que não fala, né? Aqui é o que sente, mas não fala. Às vezes a pessoa sente, mas fica ali guardando, né? Pra ele ou pra ela. Vamos ver aqui também com o Baralho Cigano. Baralho Cigano, o que que ele ou ela está sentindo, mas não diz pro consulente? Ó, virou uma aqui. Eu vou tirar três também. Olha, tá fechado, né, o livro? O que que ele ou ela está sentindo, mas não diz? Ai, tô falando que tem sentimento. É uma pessoa bem fechada, né, gente? Olha, tem até aqui uns desgastes também, tá? Essa pessoa aqui tá sentindo o seguinte. Tem sentimentos. Acha você, ó, bonita, uma pessoa bonita, uma pessoa atraente, uma pessoa cheirosa. Uma pessoa aqui que chama atenção. Só que, ó, o livro fechado, ó. É uma pessoa que tem bastante sentimento, mas não revela nada pra você. Tá? Porque tem um pouco de medo. Sabe aquele medo de, ó, de falar as coisas pra você e de repente não ser aceito? Ou de repente não ser correspondido? Já que antes você tava dando mais do que ele, né? Já que antes, olha, você tava fazendo mais. A pessoa sabe disso. Então, agora tá com medo do quê? De falar, né, as coisas pra você e você fazer o mesmo, né, consulente? A pessoa faz com o outro. Aí depois, na hora que o sentimento começa a apertar, né, começa a pegar, Aí a pessoa tem medo do outro fazer com ele, né? Falar, mas eu fiz com ela, por que ela não vai fazer comida? Aquela coisa, né? Então, tá se sentindo aqui um pouco inseguro, tá, gente? Mas isso aqui é questão de tempo, tá? Então, assim, se você tem um pouquinho de paciência, consulente, Essa pessoa vai vir falar com você. Deixa eu tomar um pouquinho mais de coragem aqui, ó. Tá? Tomando um pouquinho mais de coragem, essa pessoa vem. Mesmo porque a vontade de estar com você, ó, o desejo de estar com você é muito forte. E a carta de movimentação, ó, o cavaleiro de paus já saiu aqui. Então, essa pessoa aqui vai vir. Por mais que esteja lá, ó, se escondendo, né, ali, ó, o eremita, na montanha, Se escondendo lá na caverna. É temporário, tá, gente? Se é isso que você quer que aconteça, já escreva aí. Recebo, assim, é, vamos jogar isso pro universo, já vamos cocriar isso daí. Já mentaliza isso acontecendo, consulente. Pelo amor de Deus, já, né, joga energia positiva aí. Vamos tirar aqui agora pra você um aconselhamento, uma mensagem do baúzinho. Vamos ver o que vem pro seu momento aqui agora. Não hesite, não pare, aceite as mudanças que se fizerem necessárias. Olha aí, ó, a pessoa é um pouco demorado, como eu falei aqui, é um pouco lento. Mas você não precisa ser consulente, você continua no seu ritmo, mantém o movimento. Não pare, ó, aceite as mudanças que se fizerem necessárias. Vai se adaptando aí, vai dançando conforme a música, tá bom, gente? Gente, não fiquem estagnados esperando pela pessoa. Segue, 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 que é a pessoa que vai vir atrás de você, tá bom? É isso que eu tenho pra você hoje. Se você gostou, deixa seu like. Você não é inscrito aqui ainda? Então, se inscreva, porque todo dia tem vídeo novo, a partir das 17h30. E se você gosta das minhas leituras aqui, compartilha com mais alguém, tá bom, gente? Assim vocês me ajudam a ajudar outros. Vamos lá pro cristão amarelo agora. Cristão amarelo aqui agora. Então, vamos ver aqui, gente, pensamentos secretos dele ou dela sobre você, consulente. O que será que essa pessoa está sentindo, mas não diz? Vamos ver tudo isso aqui agora. Vamos começar aqui com os pensamentos. Pensamentos secretos dele ou dela sobre você. Vamos ver o que essa pessoa está pensando aí sobre você, hein? Vamos lá. Na energia do momento. Pensamentos secretos dele ou dela sobre o consulente. Três de espadas. A carta do nove de copas. Três de copas. Oito de ouros. E a carta do rei de espadas. Nossa, vamos ver a energia que essa pessoa está vibrando em relação a você. Qual é a energia que ele ou ela vibra em relação ao consulente? Qual é a energia que ele ou ela vibra em relação ao consulente? Vamos ver aqui agora. A energia que ele ou ela vibra. A carta da morte. Nossa, gente, olha só. Essa pessoa aqui está vibrando transformação, tá? Está querendo mudar, está querendo fazer as coisas de uma forma diferente, tá? Por que que está nessa energia aqui da transformação? Porque olha só. Os pensamentos secretos que essa pessoa está tendo aqui em relação a você. Está achando que magoou você, consulente, tá? Está achando que você está com o coração partido. Olha aqui o três de espadas. Então essa pessoa está achando que magoou você. Que partiu o seu coração. Por quê? Porque não estava se dedicando só a você. Talvez você tenha descoberto alguma coisa. Ou então o próprio... A própria atitude da pessoa. Os próprios modos da pessoa. Fez com que você ficasse chateada. Sabe aquela pessoa que dá atenção pra você, mas divide a atenção que dá pra você com uma outra situação? E aqui, como eu sempre falo, não quer dizer que seja só um triângulo amoroso. Pode ser que a pessoa esteja dividindo a atenção que dá pra você com a vida de solteiro. Ou então com alguns contatinhos. Uma pessoa que gosta de celebrar com você. Que gosta de estar com você. Mas só que não é só com você, entendeu, consulente? E essa pessoa aqui, secretamente, já está pensando que isso não está te fazendo bem. Que essa situação aqui, não está fazendo bem pra você. Que te magoou. Talvez você tenha sinalizado pra essa pessoa. De alguma forma. Talvez você deu a entender. Demonstrou, né? De alguma forma aí, pra esse ser de luz. Porque essa pessoa, ó... Tem uma atração muito forte em você. Tá? Nove de copas. São nove taças cheias. Então, é uma pessoa que adora estar com você. Principalmente nos encontros íntimos. Tá? Aqui, ó... Ah, mas a gente ainda não teve, Fênix. Se você não teve, essa pessoa deseja muito ter esses encontros íntimos. Tá? E essa pessoa aqui, ó... Não quer que nada nem ninguém atrapalhe isso. Por quê? Porque é muito satisfatório pra essa pessoa aqui. Entendeu, gente? É muito satisfatório pra essa pessoa. Esses encontros íntimos que vocês têm. Ou que vocês... Ou que ele, ou ele, ou ele imagina ter aqui com você. E se você tiver de coração partido... Né? Aqui, ó... Se você tiver de coração partido. Se você tiver chateada. Se você tiver triste. É... Claro que não vai rolar, né? Não vai porque... Né? A pessoa magoada... Já viu, né? Vai dificultar o máximo. Então, o que que essa pessoa tá pensando secretamente? Tá usando bastante, bastante, bastante mesmo o lado racional aqui, ó... Pensando de uma forma bem fria e calculista. Estudando toda essa situação aí, ó... Pra tentar reverter isso, tá? Reverter esse seu coração partido. Tá estudando um jeito. Tá pensando numa forma oito de ouros aqui. Usando toda a razão. Que ele ou ela tem todo o lado racional aqui, ó... Todo o lado dele rei de espadas... Pra poder pensar num jeito, meus amores. De reverter essa situação aí da mágoa. Que você pode tá magoada. Que você pode tá... Ah, tá meio chateada comigo, né? Aprontei, né? Alguma aqui, ó... Que eu não deveria ter feito. De repente... De repente você ficou sabendo de alguma coisa, né? Consulente. E aí, né? Já mudou um pouquinho com ele ou com ela. A pessoa já percebeu... E já tá tentando correr atrás do prejuízo. Mas vamos perguntar aqui também pra esse outro deck. Carol, pensamentos secretos... Dele ou dela em relação ao consulente, ó... Em ser mais justo com você. Tá? Equilibrar um pouco mais a situação aí pra vocês. Porque... A pessoa também não gosta, né? De magoar alguém que tem... Que tem um sentimento. Alguém que traz tanta satisfação aqui pra ele ou pra ela. A pessoa não tem interesse também em te magoar, né? Consulente, ó... Muito pelo contrário. Vai tentar ser justo com você agora. Até como uma forma de reverter o que fez aí, né? Pra você, tá? É... E vamos perguntar aqui pro Baralho Cigano também. Pensamento secreto. Vamos ver se tem mais alguma informação. O que essa pessoa pensa secretamente? Baralho Cigano, sobre o consulente. Quero saber... Tá pensando secretamente. Ah, então encontros, né? Encontros... Encontros íntimos. Vamos ver. Ai, é íntimo. Olha aí, ó. Ai, a serpente. Tá vendo? Encontros íntimos mesmo, tá? Vou tirar mais uma. Pulou aqui. Ai, quer ter o domínio da situação. Gente, essa pessoa aqui, ó. Ai, que sapequinha. Essa pessoa aqui, viu, gente? Ó, uma pessoa bem danadinha, viu? Tá querendo... Sabe que se você ficar magoada com ele, ou magoado, né? Aí, não vai ter encontro íntimo, não, né? Não vai ter nada. Então, o que a pessoa quer fazer? Ter o controle da situação. Por quê? Olha, tá doidinho por esses encontros íntimos aqui. Vai até ser mais justo com você. Sabe aquela coisa? Vai te tratar bem. Vai, né? Querer adoçar bastante você aqui. Ai, Félix. Será que essa pessoa não tem? A gente vai ver os sentimentos também aqui, tá? Eu vou tirar pra você o que você tá sentindo, mas não diz. É que aqui a gente tá vendo os pensamentos secretos, ó. Pensamento secreto é de conseguir esse encontro aí com você, viu? E não vou te enganar, não. Essa pessoa aqui tá morrendo de desejo. Você já entendeu, né? Pro você, viu, consulente? Você já tá entendendo tudo aqui, né? Só que toma um pouquinho de cuidado. Porque tá querendo vir com justiça. Tá falando aqui em transformação. Mas só que tem um três de copas aqui no meio que já te mangoou. Pelo que eu estou vendo aqui. Então, vai com calma, tá? Vai com calma, vai com cautela. Vamos ver o sentimento aqui agora que eu quero saber também. Já que tá tão desejoso, né? Vamos ver aqui. Então, o que ele vai estar sentindo, mas não diz? Olha, gente, aqui é tudo secreto. A pessoa não vai te falar isso, tá? Não vai? Isso aqui é secreto, tá? Esses pensamentos aí. Não vai admitir. Não que você perguntar, vai falar que não, entendeu? Claro, né? Não vai falar. É pensamento secreto. E agora aqui, ó. O que está sentindo, mas não diz? Vamos ver. O que está sentindo, mas não diz? Na energia do momento, tarô. O que essa pessoa está sentindo, mas não fala para o consulente. Vamos ver. Ai, olha aí. Está com o coração partido também. Porque partiu o seu, né? Claro, né? Ai, tem sentimento. Olha aí, ó. Rainha de copas. Ai, agiu mal. Três... Sete de espadas. Aprontou mesmo, né? Mas olha aqui, ó. Dois de copas e também a carta da morte. De novo. Olha, gente. É o seguinte. O que está sentindo, mas não fala? Está com o coração triste, porque partiu o seu. Olha aqui. Os dois corações. Olha que coisa incrível, né, gente? Que é... Olha. Olha só. Que incrível o tarô. Olha. Está sentindo a mesma coisa que você, consulente. Você está triste aí, porque a pessoa te magoou? E ficou magoado porque te magoou, tá? Sabe quando a pessoa faz um mal feito para o outro e daí fica se sentindo mal? Ó. É bem isso. Por quê? O que você sente, olha aqui, ó. A pessoa também sente. O sentimento dessa pessoa aqui, ó. É um sentimento recíproco por você, consulente. Olha, um dois de copas aqui, meus amores. Ai, mas Fênix, não diz. Não, ele não vai falar, porque aqui é o que sente, mas não diz. Não admite, talvez. Mas já está sentindo, gente, ó. O que você sente, ele sente. O que você oferece, ele oferece. É uma troca aqui, sabe? É um sentimento recíproco. O dois de copas fala de alma gêmea, de chama gêmea. Uma conexão de almas. Então, aqui, por isso, né? Olha aí, ó. Você está magoado, ele também está. Ah, agora, tem sentimento por você? Claro que tem, olha aqui, a rainha de copas. Tem desejo? Tem também, né? Nove de copas, rainha de copas. É as duas coisas, gente. Faz parte, né? O desejo faz parte. O que adianta a pessoa gostar de você, mas não querer nem você perto? Não adianta nada, né? Ai, que raio de desejo, de sentimento é esse? Não, tem que querer o perto. Tem que ter esses momentos também, né? De intimidade, olha. E aqui, gente, é bastante sentimento. Porque olha o tamanho da taça dessa rainha aqui, ó. Tá vendo? É bastante sentimento que essa pessoa tem. Agora, que agiu mal aqui no três de copas, agiu, né? Que magoou teu coração, magoou. Porque saiu aqui, ó. Sete de espadas. Que aprontou alguma aí pelas suas costas? Aprontou, né? A gente não pode falar que não, porque está aqui. Então, vamos, né? Não posso te enganar, não. Mas, apesar de ser uma pessoa, como eu falei, danadinho, sapequinho aqui, ó. Que faz umas coisinhas aí com você. Tem sentimento, tá? E está querendo mudar. Olha aqui, ó. Mais importante. Está querendo mudar por causa do sentimento que tem. Tá? Outra carta da morte. Tá? Então, a carta da morte fala do quê? De transformação. Então, essa pessoa aqui, ó, está querendo sim transformar, agir diferente com você, entregar esse sentimento que tem aqui por você. Deixar essas coisas, né? O três de copas aqui que te magoou. Mudar de situação porque também magoou a ele. A pessoa também ficou com o coração partido aqui com o que aconteceu. Tá? Que você que sabe, né? Melhor do que eu aí, consulente. Me conta, né? Nos comentários aí. Porque aqui, com certeza, teve uma mágoa, né? É uma atitude, talvez, mal pensada. Que essa pessoa tomou aqui. E que te partiu o coração. Mas, gente, olha. O sentimento é recíproco. Tanto que saiu o que saiu, né? Ali, ó. Pra vocês dois, o coração partido. Não é só pra você não, viu, consulente. É para as duas pessoas aqui. Você e ele. Tá? Então, aqui, gente. A reciprocidade aí. Entre vocês, tá? Deixa eu perguntar aqui também pra esse outro beck. Que eu quero saber. O que ele ou ela está sentindo, mas não diz. Pode não falar. Mas, tá sentindo, tá. Cavaleiro de pausa, ó. Desejo, né? Bastante desejo aqui, ó. Já tinha saído aqui, né? Os encontros. Tá querendo os encontros íntimos. Agora saiu o cavaleiro de paus. O cavaleiro de paus é aquele que vem cheio de fogo. Uma vontade muito grande de ter você nos braços. Vai ter movimentação. Tá? O cavaleiro já mostra uma movimentação aqui. Da pessoa vindo atrás de você. Querendo ter esse encontro. De repente, conversar com você. Vai falar, né? Que vai ser mais justo. Saiu a carta da justiça aqui em cima, ó. Então, vai falar que deseja ser mais justo com você. Que deseja, de repente, fazer as coisas de uma forma diferente aí. Com você, né? O que mais? Baralho cigano aqui agora, gente. Vamos ver o que vem. O que ele ou ela está sentindo, mas não diz. Baralho cigano. O que está sentindo, mas não diz. Vamos ver. Olha. A casa é com você que quer estruturar. É com você que se sente em casa criança. O que mais? E a carta da foice. Muito bem. Olha só. Então, essa pessoa aqui está pensando numa estruturação com você. Está pensando num futuro com você. Está pensando até mesmo, em alguns casos, em ter algo mais sério mesmo. Em ter alguma coisa a mais. Porque se você é o dois de copas, dele ou dela, gente, é aquela pessoa que combina. É aquela pessoa que você tem, assim, para você realmente ter um algo mais, né? Constituir família, morar junto, ter algo mais. E aqui está a carta da foice. O que é essa carta aqui da foice? Mostra essa pessoa querendo cortar as ervas daninhas. Cortar o que não está funcionando. Como saíram duas cartas da morte aqui, gente, essa pessoa está vibrando essa transformação. E tudo que precisar de cortar, para que vocês possam ter esse entendimento, Para que essa pessoa possa ser mais justa com você, essa pessoa vai cortar. Vai fazer o que tiver que ser feito aqui. Se é isso que você quer que aconteça, já escreva aí nos comentários. Receba, assim é. Porque, gente, vamos vibrar no positivo. Aqui é uma tendência. E a tendência que está saindo para você é essa. Apesar da pessoa ter aprontado aqui, ó. Está triste com o que fez. Está também sentiu. Sabe quando você magoa alguém que você gosta e você fica com aquele sentimento no coração? É isso que eu estou vendo aqui. Então, essa pessoa vai tentar mudar para poder reverter isso aqui. Duas cartas da morte. E a carta da foice vai limpar o terreno para plantar novas sementes aí no seu coração, consulente. Vamos ver aqui um aconselhamento para você. Vou perguntar para o Bauzinho. Um aconselhamento para o consulente, Bauzinho. Que saiu aqui para o seu momento aqui agora, ó. Tens um grande poder interior. Através do pensamento. Use-o somente para criar o positivo. E terás sucesso em tua jornada. Então, mentaliza aí comigo, ó. O que saiu aqui, ó. Mentaliza já acontecendo, consulente. Já essa pessoa vindo com essa proposta aqui de mudança, de transformação. Vindo para ser mais justo com você. Escreva aí, como eu falei. Escreva. Recebo. Assim é. Já está determinado. Você está aceitando o que saiu aqui. Tá bom, gente? Olha aí, ó. Vibre no positivo. Vamos cocriar uma coisa, uma realidade positiva aí para você. Tá bom, gente? É isso que eu tenho hoje aqui para você. Eu espero ter te auxiliado, ter te ajudado. Se você gostou, você deixa seu like. Se inscreva. Se não for inscrito, todo dia tem leitura aqui, tá? Às 17h30, horário de Brasília. E se você gosta do conteúdo aqui do canal, compartilha com uma amiga, com parente, com alguém que você sabe que está precisando também e que também goste do tarô. Tá bom, gente? Olha, muita gratidão a todos vocês. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.